E você pediu e a gente traz aqui um videozinho sobre a grande campanha do Mequinha, campeão da Série D. O América do Rio Grande do Norte é o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro 2022. O Alves Rubro perdeu por 1x0 para o Pouso Alegre neste domingo no interior de Minas Gerais e garantiu um título inédito por ter vencido o primeiro confronto por 2x0 em Natal. O América é o primeiro clube do Rio Grande do Norte a vencer a Série D e o segundo do Estado a ser campeão brasileiro, já que o rival ABC havia conquistado a Série C em 2010. E que tal se a gente der uma olhada como foi a campanha do América até o título? Na primeira fase, o primeiro jogo foi América 2, Souza 1. Depois, Crato 0, América 0, América 0, Afogados 1, América 0, Retro 0, Globo Futebol Clube 0, América 2, América 0, São Paulo Cristal 0, e Casa 1, América 1, América 3 e Casa 0, São Paulo Cristal 1, América 1, América 1, Globo Futebol Clube 0, Retro 1, América 0, Afogados 0, América 0, América 8, Crato 1, Souza 1, América 2. Isso foi na primeira fase, né? Aí o América se classificou e na segunda fase foi Jacuipense 0, América 1, América 0, Jacuipense 0. Nas oitavas de final, América 2, Motoclube 1, depois Motoclube 0, América 1. Nas quartas de final, Caxias 1, América 0, e depois América 3, Caxias 1. Na semifinal, América do Rio Grande do Norte 2, São Bernardo 0, São Bernardo 0, América 1. E aí chegamos na grande final. América 2, Pouso Alegre 0, e Pouso Alegre 1, América 0. O América disputou 24 jogos na Série D 2022, com 13 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Em casa, ao lado da torcida, o Alvi Rubro somou 8 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, com 23 gols marcados e 5 sofridos. Em 12 jogos longe de Natal, foram 5 triunfos, 4 empates e 3 derrotas, com 9 gols marcados e 6 sofridos. Parabéns ao Mequinha do Rio Grande do Norte, que antes de ter sido agora campeão da Série D, havia sido campeão da Copa do Nordeste lá atrás, em 1998. Enfim, parabéns ao América, parabéns ao povo de Natal. Agora o América em 2023 vai jogar a Série C e vai ter que trabalhar para voltar para o lugar dele, que é pelo menos a segunda divisão nacional. Não esquece de deixar um comentário aqui, vamos deixar os parabéns aqui para o América, para esse povo aí de Natal, tão gente boa, que tem um futebol assim, tão tradicional, América, ABC, mas tão sofrido, né galera? O pessoal lá sofre um pouquinho, então vamos deixar aqui um comentário aí para a galera, deixa like e se inscreve no canal. Tchau, valeu América!